e é isso meus amigos hoje tá cheio de informações né interessante vimos ali que foque na bairro né agora estamos vendo babydose coin somando utilidades né falando aí do seu babydose card cartão virtual que tá entrando em evidência lembrando você pode vir aqui votar tá votação de ontem e também de hoje né de hoje muito interessante e equilibrada aí você esperava que o floc fosse para bairros né a gente falou muito aqui tinha gente sorrindo disso agora não né agora aquelas pessoas que tá sorrindo vai se esconder um pouquinho como sempre é isso bora olha lá a babydose aqui em relação ao seu cartão virtual e o mais interessante aqui é que mais utilidade que babydose coin vem somando traz uma queima maior você concorda né babydose nesse ano de dois mil e vinte e três né no caso é totalmente diferente né já totalmente diferente embora eu ainda considere aquela média de cinco trilhões diariamente babydose coin já não tá nessa média nem ferrando né nas últimas 24 horas queimou quase oito trilhões aí tá bom quando a gente vem assistir né o o resultado eliminado em sete dias realmente é de se surpreender né daqui do dia 23 tá foi uma queima de 86 trilhões aí nos últimos oito dias né ou melhor sete dias aí desconsiderando a queima de hoje esse valor todo então quando babydose coin vem fala que mais mais utilidade mais cartão né mais agilidade e tudo mais terá mais queima dá a entender que quando babydose cada vez mais utilidade que vai somando cada vez mais pessoas que vai entrando cada vez mais recursos que vai chegando é uma queima maior que entra em evidência né então tá aí cada cartão pode ser recarregado tá mais cartas usadas mais queimos né igual a mais queimos ainda a gente não tem informação tá até porque babydose vai falar sobre isso é explicado direitinho depois né mas já dá para ver que tem queima envolvido nessa parada aí e a galera gostou quando fala de quem uma galera gosta né aquela coisa toda que a galera tem na mente que o problema do babydose coin é o supply né mas talvez não seja mais o supply tá que bebendo dois tem preço mais mais ajustado né tudo mais então é uma situação extremamente diferente a galera já tá aqui montando um repertório né olha só escreveu até errado aqui né botou binasse né é bem ensina e é isso faltou um N aqui né mas tá aí cripto.com Coinbase Crack em alguma das plataformas que babydose coin ainda não está disponível que coisa boa é isso estaremos de olho mais informações voltaremos diretamente com você ouvinte até o próximo vídeo fui